Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Por que, Lulu? O que vai doer, mamãe? Meu dentinho. Não vai, Lulu. Fica calma. Tem que ir no dentista pra limpar os dentinhos pra ele não doer mesmo. Tá bom, mamãe? Eu vou. Vem tirar esse pijaminha pra trocar de roupa. Tá bom, mamãe. Então eu vou no dentista, né? Vai sim, Lulu. Ah, no dentista. Hum, deixa eu ver que roupinha que eu vou colocar na Lulu. Ah, já sei esse vestidinho. Ela vai ficar super fofinha com esse vestidinho bonito. Isso, Lulu. Quietinha pra mamãe colocar o vestidinho em você. Tá bom, mamãe. O chip ficou quietinho, né? Fica, Lulu. Você é sempre muito comportada. Botinhas. Dá o pezinho pra mamãe, Lulu. Eu, tá, mamãe. Meu pezinho, bota minha botinha, né? Isso, Lulu. Essa botinha é super fofa. Você gosta dessa botinha? Eu gosto, mamãe. Hoje tá chovendo, mamãe? Mãe, tá um pouquinho, Lulu. Por isso que eu vou botar essa botinha. Mas tá bem calorzinho. Tá bom, mamãe. Hum, deixa eu ver que lacinho fofo vai ficar legal na Lulu. Hum, já sei. Esse verdinho aqui vai ficar super fofinho na minha Lulu. Vamos pentear esse cabelinho, Lulu. Tchau, mamãe. Devagarinho pra não estragar, né? Isso, Lulu. Devagarinho pra não estragar o seu penteado. A mão vai pentear aqui. Nessa parte aqui da sua Maria Chiquinha. Que é muito fofa, não é, mamãe? É sim, Lulu. Ah, mamãe, será que eu sou muito fofa? Não sei. Vamos ver o que as crianças acham. Se vocês acham que a Lulu é muito fofinha, já deixa o seu like aqui, né, Lulu? Isso, mamãe. Já deixa o seu like aqui. Ai, que fofinha. Vamos botar o lacinho, Lulu. Lacinho fofo na Lulu. Ai, que linda. E o outro lacinho fofo na minha, Lulu. Lulu, você vai querer levar seu biquinho? É, fã, mamãe, porque no carro se demora muito, eu faço mimia com meu biquinho. Isso, Lulu. Olha, eu vou botar uma bolsinha também pra você levar. Tá bom, mamãe. E vou botar seu biquinho aqui dentro, tá? Tá bom, mamãe, que eu acho pro meu biquinho, né? Isso. Levanta o bracinho e segura sua bolsinha, Lulu. Vem passar o perfume, Lulu. Dá o pescocinho pra mamãe. Calha, mamãe. Ó, geladinho, mamãe. É sim, Lulu, super geladinho. Tá cheiroso, Lulu? Deixa eu ver, mamãe. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mamãe, tá um cheirinho muito gostoso. Olha, Lulu, agora você tem que botar a máscara, tá? Mamãe, mas como é que a gente vai mexer no meu dentinho só tô de máscara? Lá a gente tira, Lulu, mas tem que colocar. Tá bom, mamãe, então coloca a máscara, né? Isso, tem que colocar, Lulu. Prontinho, Lulu, agora você já tá prontinha. Vamos no dentista com a mamãe. Tá bom, mamãe. Mãe, xinha. O look da Lulu ficou super fofo. Botinhas, um vestidinho lilás todo fofinho. Na bolsinha dela tem a chupeta que ela vai levar pra ela dormir no carro. Ela tá de máscara pra se proteger e também de lacinhos lindos. Se vocês gostaram, amiguinho, não esquece de deixar muito like pra minha Lulu, porque ela merece. Beijos, até o próximo vídeo. Ah, mamãe, banho tava bom. É, amandinha, mas nós já estamos atrasadas. Daqui a pouco vai começar a missa e a gente não chegou na igreja ainda. Ah, mamãe, eu não quero chegar atrasada. Nem eu, amandinha. Se a gente chegar atrasada na missa, a gente não vai conseguir ver a missa toda. Ah, é, mamãe. Eu gosto de ver tudo, né? Pra falhar de Deus, né? Isso, amandinha. A gente tem que ver todinha a missa pra gente saber tudo que o padre vai falar. Ah, é verdade, mamãe. Ei, você aí do outro lado, que ancha. Você gosta de ir à missa? Gosta na igreja? Eu adoro ir na missa com a mamãe. Quando eu vou com a minha irmã também, eu gosto. Eu gosto de coitar todo mundo. Eu gosto de ir com o papai, eu gosto de todo mundo. Amandinha, amandinha, chega de falar. Vamos secar esse cabelo. Tá bom, mamãe. Checar o cabelo, né? Ai, que arginho quentinho, mamãe. É assim mesmo, amandinha. Vem, amandinha, pentear o cabelo. Tá certo, mamãe. Pailhada de igreja, né? Isso, amandinha. Tá na hora de ir pra missa já. Vem cá, que a mamãe vai colocar em você esse aqui no seu cabelinho. Ah, mãe, eu gosto desse que tem um laxinho grande, né? Isso, tem um laxinho grande aqui. E aí tapa o seu cabelinho todo. Ah, eu gosto, mamãe. Acho que fica bonita e fica linda, mamãe. Eu vou colocar em você o sapatinho rosa pra combinar. Ah, é, né, mamãe? O sapatinho rosa é pra combinar, né? Isso, e deixa a mamãe dar o lacinho aqui, ó. Porque tava todo embolado, amandinha. É, mamãe, tava todo embolado, né? E aí que embolou por quê? Ah, acontece de embolar, amandinha. Olha, agora já tá bonitinho o seu sapatinho de balé. Mas pode comprar um patinho de balé na igreja, mamãe? Pode, amandinha. Não tem problema nenhum, não. Esse sapatinho de balé aqui é bom porque dá pra usar em vários lugares. Dá pra usar no balé. Dá pra usar também na igreja, não dá, mamãe? Sim, amandinha. Também dá pra usar na igreja. Deixa a mamãe fazer um lacinho aqui, pra ele ficar bem arrumadinho. Isso, pronto. Coloca aqui no pezinho. Mamãe, falta o batom. Eu já sei, amandinha. Olha, um batom rosinha pra combinar com o seu look rosa, laranja e vermelho. Ah, mamãe, vai combinar mesmo, né? Vai, vai combinar sim. Ó, esse batom é rosinha claro, tem cheio de brilho. Deixa a mamãe passar, amandinha. Chega pra cá, pra mamãe enxergar. Tá bom, mamãe, passa aí, ó. Hum, tá ficando linda. Deixa eu pegar mais um pouquinho aqui. Ah, tá ficando linda. Eu gosto de ir pra igreja bonita, mamãe. Eu sei, amandinha. A mamãe também gosta que você vá bonita. Olha, deixa eu terminar aqui. Ah, ficou linda, amandinha. Mamãe, mas falta minha bolsinha com meu biquinho. Eu vou pegar, amandinha. Aí, amandinha sempre quer levar a bolsinha com o biquinho dela, porque às vezes na volta ela vem dormindo no carro. Então, eu vou pegar aqui a bolsinha da amandinha. Opa! Deixa eu fechar. Prontinho. Colocar aqui o biquinho da amandinha. Na volta da igreja, a amandinha sempre tá com soninho. Aí, ela acaba vindo dormindo no carro. Então, eu coloco o biquinho dela aqui, pra ela poder vir dormindo. Bem tranquila, né, amandinha? É, mamãe. Tranquilo e calma. Vem, amandinha. Coloca a bolsinha. Ponto, mãe. Achei que eu fiquei linda. Agora, eu vou lá na igreja rejar pra Deus, sabe? Ei, amiguinho. Não pode rapar fora do nosso vizinho e dar like, não, hein? Tem que dar like aqui. E um beijo. Não, eu não vou dar beijo. Não, que eu sou de batom. Vai acabar meu batom. Tchau! Amandinha, fica quietinha, amandinha. Senão, a mamãe não pode secar seu cabelinho. Tá bom, amandinha. Porque eu tô nervosa, mamãe. Calma, amandinha. Não precisa ficar nervosa, amandinha. Mas, mamãe, quando eu vou passear, viajar, eu fico muito nervosa. A gente não vai passear, amandinha. A gente precisa ir lá na casa da vovó. Por isso que a gente vai andar de avião pra ir na casa da vovó. Ah, entendi. A gente peixeja, né, mamãe? Precisa. A gente tem que ir lá ver ela, porque ela tá sozinha. Ah, entendi, mamãe. Então, tá, né? Isso, amandinha. Vem cá, passar o perfume. Perfume? Isso. Hum, hum. Que celosa, mamãe. Mamãe, você já arrumou minha malinha? Não, amandinha. Vamos arrumar agora. Oi, minha criança, você já tá aí, né? Você gosta de ver a mamãe arrumando a minha malinha, né? Hoje a mamãe vai arrumar a minha malinha, porque nós vamos andar de vião. Mas eu vou ter que andar de vião de máscara, né? Porque você sabe, né, criança? Ai, meu Deus do céu. Mas, pela um pouco, você já é minha criança? Nossa, só é nossa criança que a gente se inscreve aqui no nosso canal. Corre aqui, então, pra se inscrever e já ativa o sininho pra você ver tudo de legal que a gente faz. É isso, crianças. Eu vou arrumar as malinhas da amandinha. Essa malinha aqui é super fofinha. Ela tem vários desenhos de aviãozinho, uma alcinha verde. E cabe bastante coisa que a amandinha vai precisar levar lá pra casa da vovó. Eu vou levar na mala da amandinha esse biscoitinho aqui, creme crack. Porque a amandinha pode sentir fome no avião. Ah, a gente também gosta de brincar de cartinha. Olha só que fofinho. Então, eu vou levar pra eu e a amandinha poder jogar no avião. Se a gente ficar entediada, não tiver nada pra fazer. Olha que fofinha que são essas cartinhas. Elas são bem pequenininhas, olha. Cabe na palma da minha mão. E dá pra gente jogar vários joguinhos de cartinhas. Vou guardar aqui pra gente poder levar e não ficar entediada, né? Não ficar sem nada pra fazer. Tem aqui a caixinha, eu guardo aqui. Opa! É só fechar. E guardar aqui na malinha. Vou levar também o passaporte da amandinha pra ela poder embarcar. Uma escova de dente. Essa escova de dente aqui, ela é descartável. Vai usar uma vez e depois joga fora. Um sabonete, porque agora é muito importante lavar as mãos toda hora. Sempre foi muito importante, mas agora é mais ainda. Então, eu vou levar essa saboneteira aqui da amandinha. Pasta de dente também, pra ela escovar os dentinhos. Essa garrafinha aqui com aguinha, porque a amandinha pode precisar, né? Se ela tiver uma cedinha no avião, então eu coloco aqui. E uma barra de chocolate que não pode faltar, né? Pra mim e pra amandinha. Olha que delícia essa barra de chocolate. Hum, tem vários cubinhos aqui, tem bastante chocolate. E a gente pode se distrair com essa barrinha de chocolate. Vou colocar também esse esmalte aqui da família da Peppa Pig. Porque eu posso retocar as unhas da amandinha lá no avião. Quando a gente cansar de jogar cartas, né? É mais uma coisa pra gente se distrair. E vou levar também esse óculos aqui da amandinha. Porque quando chegar lá na casa da vovó, o sol pode estar muito forte. Então eu vou levar o óculos pra ela, pra ela não ficar com o olhinho irritado. Essa é a primeira malinha da amandinha. Tem essa outra malinha aqui, que também é de viagem de avião. É uma malinha de rodinha, é bem fofinha. Essa parte aqui abaixa e levanta. Pra poder carregar melhor, eu vou abrir aqui e colocar mais algumas coisinhas. Vou colocar o biquinho da amandinha, a chupeta. A amandinha não dorme sem biquinho. Então eu vou colocar aqui, pra ela não chorar à noite com falta do biquinho. Vou colocar também esse lacinho rosa da Love Surprise. Pra eu poder pentear o cabelo da amandinha lá, trocar o lacinho. Porque ela pode precisar. E também esse brilho aqui, super fofo, da Shimmer and Shine. Olha só que bonitinho. Esse brilho aqui, ele é transparente. E tem alguns brilhinhos aqui, algum glitter. Então ele fica bem clarinho na amandinha. Bem bonitinho. Eu vou colocar aqui. Agora é só fechar a segunda malinha da amandinha. E pronta. A segunda malinha já está pronta. Mas mamãe, eu já vou levar isso pra casa da vovó. Você não falou que a gente vai demolhar lá? Sim, amandinha. A mamãe vai fazer a sua outra malinha. Ah, então tá certo. A amandinha tem essa outra malinha aqui. Rosa. Essa aqui é a mochilinha da escola, na verdade. Ela é da Mel. Mas eu vou levar essa aqui, porque a gente vai precisar levar muita coisa lá pra casa da vovó. Porque ela tá precisando da nossa ajuda. Nessa parte pequenininha aqui. E tem essa parte grande aqui também. Nessa parte grande, eu vou levar essa toalhinha de banho. Das meninas. Que é bem fofa. Olha só. Ela é um gatinho. Toda lilás por dentro. De bolinha branca. E ela é tipo um casaquinho de toalha. Bem fofinho aqui. É só amarrar. É um roupão. E fica bem quentinho. Quando eu tiro as meninas do banho, eu coloco elas nesse roupão. Já pra ir dando uma secadinha. E depois eu seco elas na toalha. E assim também elas não vão pingando lá pro quarto, né? E não fazem bagunça na casa. Essa aqui é a primeira coisa que eu vou colocar aqui. Pronto. Vou colocar aqui o perfume da Amandinha. Porque ela gosta de ficar bem perfumada. Vou levar... Quando eu der banho nela lá na casa da vovó, ela coloca o perfume. Na hora de vir embora, ela também pode colocar o perfume. Vou colocar aqui. E também o pentinho dela. Né? Como é que ela vai pentear o cabelinho dela lá? Se não tiver o pentinho. Coloco aqui esses dois. Agora é só fechar aqui. Prontinho. Já tem mais uma malinha arrumada. Agora falta a terceira malinha. Quer dizer, a quarta malinha aqui é a das roupinhas. Vou levar também essa outra mochilinha aqui pra Amandinha. Porque ela vai precisar levar muitas coisas. Nessa parte maior aqui. Eu vou colocar essa blusinha pra Amandinha. É uma blusinha bem simples. Toda branquinha. Aqui atrás abre e fecha. Vou levar. Porque essa aqui se tiver um pouquinho mais frio. Essa aqui tem manguinha. Apesar de estar muito calor. Né? Mas vai que o tempo muda. Uma sainha rosinha. Branca e verde. Que eu acho super fofa. Ela é rodada. Tem aqui um elástico. Bem bonitinha a sainha. Eu acho linda essa sainha da Amandinha. Eu vou levar também uma calça. Porque se ficar mais frio ainda. Amandinha pode dormir com essa calça aqui. Ou até mesmo brincar durante o dia. Lá na casa da vovó. Com essa calça. Um vestidinho de calor. Com alcinha laranja de elástico. Bem fofinho. Olha que gracinha esse vestidinho. Eu acho essa estampa aqui super alegre. Aqui atrás é de velcro. É só colar. Então eu vou fechar assim. Pra ficar mais arrumadinho na malinha. Só dobrar. E colocar aqui na malinha. Essa malinha é bem grande. Um outro vestidinho também. Olha só que coisa fofa esse vestidinho. Muito bonitinho. Vou dobrar aqui. Guardar na malinha da Amandinha. E agora vamos pegar um sapato pra ela. Mais um pra ela ficar na casa da vovó. Vou pegar essa sandália de dedo aqui. Porque aí ela pode usar lá na casa da vovó. Dentro de casa. E esse outro sapatinho verde. Sapatinho verde. Bem bonitinho. Pro dia que a gente voltar pra casa. Se aquele outro rosinha que ela tá calçando estiver sujinho. A gente já coloca esse aqui. E as sandalinhas eu vou levar pra ela usar lá dentro da casa da vovó. Pra não pisar dentro de casa com o sapatinho que veio da rua. Então eu vou colocar esse aqui. Bem aqui na malinha da Amandinha. Opa. Vou tirar um de dentro do outro pra ficar mais fácil de fechar. Pronto. Agora é só fechar aqui. E as malinhas da Amandinha já estão prontas. Amandinha, você já tá prontinha. Deixa a mamãe só colocar seu laço. Tá bom, mamãe. É o laxinho, né? Pai, jo, mamãe. Eu já sei, Amandinha. Falta tacar batom nas beijas. É, mamãe. Falta tacar batom nas beijas. Olha, eu vou colocar só um pouquinho de nada. Porque você vai colocar a máscara. Tá? Então tá bom, mamãe. Só um pouquinho, né? Isso. É só um pouquinho. Isso. Bem pouquinho, Amandinha. Tá bom. Mas já um pouquinho de nada, né? Isso. Pronto. Tá bom, Amandinha. Agora a gente já vai sair, Amandinha. A gente precisa colocar a máscara, tá? Tá bom, Amandinha. Eu vou colocar a máscara porque a gente já vai sair, né? Isso, Amandinha. A gente já vai sair. Aí tem que colocar a máscara. Ei, minhas crianças. Vocês gostaram do nosso vídeo de hoje? Gostaram? Ah, eu vou ver a minha vovó. Eu espero que ela esteja muito bem na caixinha dela, né? Quando eu chegar lá, ela vai fazer um de bolo pra mim, uma papinha, um chuco, um sorvete e chopa. Mas, gente, pera aí que eu tô vendo que ia chorar pra fora do meu bichinho e dar like. Não pode não, hein? Tem que dar like aqui. Um beijo pra você, amiguinho. E até o próximo vídeo.